Eu não vou matar, foda-da É o primio Foda-se As forças alheias capturaram uma zona Foda-se 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 Eu vejo um impacto de torpedo no navio Um impacto de torpedo Foda-se Foda-se Tem armas de apoio Foda-se 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 Se o sistema não tiver silenciais, a gente estava a pôr no lado. Assim. Atenção! 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 P.A.2 tardio! Olha aqui, este cara... P.A.2 tardio! O que é dois, três mil, o que é o que tu tens? Eu vou tentar mandar as duas roquettes. Eu nunca mandei roquettes na minha vida. Mas vou tentar mandar roquettes aqui nesta zona. Olha! Mano, ele foi em choque! Ele foi tu, hein? Não, não, foi tu! Parece que ele já te falou! Esse cara deve estar aqui Vamos lá, vamos ver aqui Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Não tenho nada para fazer Não tenho nada para fazer Vou fazer este mal feito aqui Não tenho nada para fazer Não tenho nada para fazer Vamos ver? Vamos acertar Vamos ver Vamos lá Eu pensei que está a salvo era que era Caralho Ah, mas não acertei Olha o meu negro Torpedo Já vem aqui Defenda o ponto de luta Eu vejo um impacto de torpedo no navio E agora não está o outro Já fazeste o outro? Vou voltar e ir para trás Não tem nada Não tem nada Pico de caralho Primeiro 5 Vamos lá Oh, por favor Olha, olha, olha Fuz a headache Oh, mano Fuz o quê? Oh, velho Fuz o que? Olha, o que é falha Ah! Ai! Ai! Agora, da raiva da puta, vai lá da puta Isso é escurriu O que é isso? Eu vou ver se a gente vai para a esquerda, cuidado. Olha, foda-se. Os gays, men, foda-se como argan, caralho, mas a puta. Puta que pariu, men, as gays, mas a puta das bombas. Olha aí, passando. Vai ganhar. Alguém um larga afronta. Este foda-se ficou bom. Oh, filho de uma puta. Já vai acabar com seis tiros nessa frente de foda-se. Agora vou ter... Ih, queijo bem. The enemy ship sank. O que é isso? A CIDADE NO BRASIL 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 E depois Tô sempre a apanhar a gaia É muito comum jogar Mas tu vai se cegar de som Acabei de matar um . 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 Alright, vamos lá. Eu não matei? Não, eu vou matar este com o tropeito. Eu não faço nada dele. Eu não sei. Só lancei tropeitos aqui para a minha... Nossa, eu sou um bonitinho. Eu tenho um pau, nossa. Não, não vai. Aqui está a minha espécie. Aqui está a minha espécie. Curto.